E aí galera do YouTube, beleza? Rude trazendo mais um vídeo aí, mais um tutorial aí de instalação do mais novíssimo jogo da Marvel, Lego. Os Vingadores, vamos fazer o tutorial de instalação dele. Já fui distraído aqui, caralho, foi três distração, hein? Três não? Três, é, tá certo. Tô instalando aqui no Windows 10, 64 bits, o jogo tem 13 MB, quase 14 MB, e tá sendo emulado com o Diamond Tool. Dá dois cliques aqui na ISO, ele desce pra cá, vamos aqui no... Aliás, essa versão aqui é reload, tá? Ai caralho, nem esse aqui não. Vamos abrir aqui o Setup. É só dar Nesk, Nesk e instalar. Eu espero que seja rápido, né? Pelo que tá indo ali, acho que vai ser rapidinho. Mas eu vou dar um pause e eu já volto aí quando estiver finalizando, beleza? Vamos acabando aqui. Vamos ver, só copiar o crack. Aqui eu não vou colocar, porque eu já sei que tá tudo instalado. Vou botar o finish. Vou copiar esse aqui, que está na pasta do crack. Botão direito em cima do ícone, abrir o local do arquivo e é só colar. Bota pra substituir tudo. E é só dar play no jogo. Cabeça do cu do capitão, mano. Parece um botijão de gás. Será que tem português? Vamos ver, hein? Vamos ver, hein? Vamos ver, hein? É, pelo visto aqui não tem opção de legenda e nem áudio, né? Então eu vou sair do jogo e vou ver lá no arquivo API. Vou colocar lá Brasília, lá pra ver se fica português. Vamos ver. Isso é feito aqui, tá? Na pasta do jogo. Você não tem que abrir esse arquivo. Será que... Tá aqui, ó. Linguagem English. Vou colocar Brasília aqui, tá? Tá. Só fechar agora, que abriu o jogo. Acho que foi... Servidor Lego, conectando... Então aí tá, galera. Beleza? Tudo certinho. Português. Rodando liso, hein? Quero ver o joinha aí, ó. E não se esqueça de se inscrever no canal, beleza? Fui! Até o próximo vídeo. E aí